Hoje o Brasil inteiro está ocupando as ruas, inclusive universidades, mais de mil estabelecimentos de ensino. Hoje a URCA, Universidade Regional do Cariocopo, e aqui a Avenida Universidade está completamente tomada por manifestantes, juventudes, mulheres, trabalhadores, para dizer que nós não vamos engolir essa PEC 241. É preciso denunciar todos e todas os golpistas, deputados federais do PSDB, do PR, do PSB, esses golpistas que tomaram o governo do povo e agora implementam diversas medidas, como a contra-reforma do ensino médio, como o congelamento por 20 anos. É uma vida inteira, 20 anos não são, 20 dias. Enquanto isso, os banqueiros enchem os seus bolsos, enchem os seus cofres. Isso é tirar dinheiro do bolso do trabalhador, da população mais pobre, para entregar aos banqueiros. Então a nossa convocação é, ocupe as ruas. E ao contrário do que disse o golpista Michel Temer, de não reclama e trabalhe, agora é hora de não trabalhar e reclamar, ocupar as ruas rumo à greve geral, que vai ser no dia 3 de novembro. Por isso, nós do PSOL, militantes LGBT, juventude, mulheres e diversas correntes de esquerda, estamos aqui ocupando as ruas. O povo precisa ocupar as ruas antes que não sobre mais nada, nem da saúde pública, nem da educação pública. É um convite, venha, ocupe, fique antenado. Fora Temer, abaixo a PEC da morte, abaixo a PEC 241, vem pra rua! A PEC da morte, abaixo a PEC da morte, nem da saúde pública, nem da saúde pública, nem da saúde pública. A PEC da morte, abaixo a PEC da morte, nem da saúde pública, nem da saúde pública.